Com isso, o Praia encosta, cai pra dois a diferença, Tandara na mão da Dani Lins, vai a Tandara! Deu uma encarada ali pro outro lado, a Tandara fez o trabalho completo, né? Recepcionou e se apresentou pro ataque. Tandara que jogou, na sua última temporada, pelo Praia. Tandara... Sacando o Valeusca. Sacou na Tandara, Sarah Ellen largou, contra-ataque do Praia. Daimi levanta pra Michele, bate no bloqueio, pegou Tandara. Dani Lins pra Tandara na entrada de rede, fica no bloqueio! Fabiana, espetacular! Dois pontos de bloqueio no jogo, dois pontos de bloqueio da central de campeã olímpica, que defende a equipe do Praia na sua primeira temporada. Ponte no jogo e a Tandara, 10. Camila Bright, Dani Lins, vai a Tandara! E ela vibrou pro outro lado de novo. A arbitragem tem que ficar atenta a isso. A gente tá reparando aqui, a arbitragem tem que somar atenção pra evitar um confronto fora do contexto. Deu uma encarada na Cubana. Queailateral! Quebra trama,niece? Quebra trama, napresa! Quebra trama!